Fala seus lixos! Chegou o dia, chegou o dia da gente falar sobre essa menina, Ingrid Silveira. Já tenho preconceito já no nome. Ingrid, eu conheço duas na minha vida, só apareceu duas e as duas são pau no cu. Uma das pessoas mais pedidas aqui pra eu fazer o react, percebi só agora o quanto as pessoas odeiam essa menina e vocês vão poder ver que não é um ódio injustificável. O que não falta é motivo. Se você não sabe quem é a Ingrid Silveira, eu tenho inveja de você. Mas eu tô aqui pra acabar com o seu mundinho de alegria e jogar na sua cara a vida real, as coisas tristes da vida, que no caso são as coisas que essa menina fala. Ela é crente, é fã do Bolsonaro e enche o saco de todo mundo falando bosta toda vez que abre a boca. Ou seja, ela é a Damares da geração TikTok. Lembrando que esse canal só existe graças ao pessoal do Apoia-se, que é o pessoal que está financiando este youtuber do mal. Quando você faz parte do Apoia-se ou do membros desse canal, além de receber conteúdos exclusivos, você pode fazer parte do grupo do Telegram chamado Lixos Recicláveis, que é um grupo onde eu estou. Imagina só que privilégio você poder falar comigo quase que pessoalmente. E já vamos começar com notícia boa aqui, meu amigo. O TikTok da Ingrid, que tinha mais de um milhão de seguidores, foi banido. Então, salva de palmas aí pro TikTok aí, ó. Parabéns. O meu perfil vai cair em breve? Com certeza. Mas o dela caiu antes e o dela tinha muito mais gente que o meu. Uma notícia boa, pelo menos aí, pra gente começar o vídeo já com a energia lá em cima. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Consegui ver Deus na série Stranger Things e eu posso te provar. Tu é crente e doida. É claro que tu vê Deus em tudo quanto é lugar. Sabe onde a gente não consegue ver Deus? Em você. Esse monstro horroroso aqui é o vilão da história que tem atacado as pessoas na mente com seus piores traumas. Atacava especificamente os jovens e os adolescentes. Pra atacar a mente de adolescente, tu não precisa ser um monstro. É só ser traficante de drogas ou professor da escola dominical. Mas o que é isso, Tiago? Você está comparando um criminoso com um crente? Exatamente. Vocês comparam assassinos com homossexuais? Por que eu não posso comparar vocês com um criminoso também? Quebrando todos os ossos deles e eles morriam. Estavam acontecendo mortes catastróficos na cidade. O cara literalmente era um demônio. Olha, eu não sei se tu é burro por não saber usar a palavra literalmente corretamente. Ou se você é burro e assistiu a série inteira sem perceber que esse cara não é um demônio. É porque os crentes, assim, tudo que eles têm medo, ou que eles não entendem, ou que eles têm preconceito, é demônio. E eu com a minha mente de cristão falei. Mano, se eles conhecessem Jesus, eles já teriam se livrado desse problema há muito tempo. Então o pessoal daquela cidade estava extremamente cansado daquelas mortes catastróficas e com medo. Eles não sabiam o que estava acontecendo, pois o monstro atacava na cabeça. Então eles estavam culpando outras pessoas. Então o menino foi lá na frente, no meio dessa reunião e citou a Bíblia. Ele falou Romanos 12, 21. A série criticando os fanáticos religiosos e os fanáticos religiosos se identificando com a crítica. Isso carece a beleza da arte. Esse moleque aí que você citou, que leu a Bíblia, ele espalha a mentira de que o jogo lá D&D é do diabo. E ele usa a Bíblia pra fazer a cidade inteira ir atrás e atacar crianças. A pessoa usando a Bíblia da forma errada pra atacar alguém, porra, é óbvio que você ia se identificar com isso. Nessa cena aqui, a Maxi estava prestes a morrer porque ela foi amaldiçoada pelo cara. E descobriram que pra salvar ela tinha que colocar um fone de ouvido com uma música que dizia o seguinte. E se eu pudesse, eu faria um acordo com Deus e eu faria com que ele trocasse os nossos lugares. A letra é um ato de resgate de Deus que salvou a Maxi. Ai, caralho. Já tô arrependido já de ter parado minha vida pra assistir os vídeos dessa mina aqui, na moral. Ô, ô, gênia, inteligentíssima, é só ler a letra e comparar com a cena e ver o que ela quer dizer na cena. Não quer dizer nada do que tu tá falando aí. A música é sobre ela querer trocar de lugar com o irmão dela. Mas aí seria demais, na minha parte, né, querer exigir interpretação de crente. Até porque se crente fosse bom em interpretar o que ele leu, ele não tava mais na igreja, né. E aí tu vê, bicho, a pessoa não consegue interpretar uma série de adolescente. Aí depois tira nota baixa no Enem e vai falar, não, essa prova aí é ideológica. Por isso que eu tiro nota baixa. Ó, não vou nem indicar as novelas do Edir Macedo pra você assistir, porque são tramas que tem mais de cinco personagens e eu acho que é um pouco demais pra sua cabeça. As novelas são gravadas aqui no Brasil, aí depois tu vai sair por aí achando que o pessoal no Egito fala português. Vai virar uma confusão na tua cabeça. Tem aqueles escravos bombados lá da Recó, os escravos bombadão, maluco. Aí tu vê um negócio desse aqui, ó, é dois pulos pra tu falar que não existiu escravidão. Porque os escravos, na verdade, eram brancos. Então eu vou te indicar uma série aqui que você vai ver bastante Deus nela. Que é essa aqui, ó, Smilinguido em Histórias de Formiga. É uma série ótima pra sua capacidade de interpretação aí de uma criança de sete anos. Mas te liga, não vai sair por aí depois gravando vídeo dizendo que Formiga sabe falar. Um monte de gente falando aí de Stranger Things. Achei uma merda esse final aí. Se essa série fosse minha, eu vou falar pra vocês como seria o final. Se eu fosse o roteirista. A cada dez minutos de episódio, uma dessas crianças aí ia morrer. E aí no final ia sobrar só a Evelyn. O Eleven, pra vocês que são, né, pagar pau de gringo. Aí sobra só a Evelyn. Aí a câmera corta pro olho dela, sozinha. O olhar de desespero e angústia. Aí dá um fade out. Tela preta. Os espectadores em casa, em choque. E aí aparece o texto na tela escrito... Ué, eram só crianças normais. Vocês acharam que elas iam sobreviver a uma ameaça mortal de outro mundo. E aí toca a música Dias Melhores, do Jota Quest. Dias Melhores. Agenda de shows. Presta atenção nos locais que eu vou estar fazendo show. Curitiba, São Paulo, Blumenau, Floripa. E é claro, porra, Belo Horizonte. Vocês que enchem tanto saco, chegou o dia. Tá aqui, ó. Uma tela só pra vocês saberem o dia que eu vou pra Belo Horizonte. Pessoal, usou uma cruz pra matar Jesus e tu vai usar isso na tua roupa. Se tivessem usado uma forca pra matar Jesus, tu ia estar na tua roupa agora usando uma forquinha estampada? Tu ia andar com colar de pingente de forca por aí? Tu ia fazer isso? Só uma crítica agora mais pra vocês católicos mesmo. Que porra é essa aí de colocar nas igrejas só foto, quadro, pintura e escultura de Jesus todo arrebentado? O cara tem uma vida incrível. 33 anos aí, muito bem vivido. Fez um monte de milagres foda. Fez morto levantar, multiplicou pão. Porra, deu comida pros pobres, fez um monte de coisa, voltou dos mortos. E aí vocês lembram dele só pelo pior momento. Que é quando pegaram ele pra espancar ele e matar. Que porra é essa? Eu acho até que Jesus tá demorando pra voltar. Por causa de vocês, católicos. Qualquer igreja católica que ele entrar aí, ele vai ver um monte de quadro dele morto, pintura dele sendo espancado. Aí ele deve ficar pensando, eu acho que esse pessoal, porra, não gosta muito de mim não, mano. Já não segue o que eu falo, né? As coisas que eu falei sobre o maior próximo, ninguém segue. Agora, esses quadros aí, tudo, porra, só quadro que eu tô todo arrebentado. Acho que eles me odeiam. Não vou votar não. Imagina se o Olavo de Carvalho volta dos mortos aí e vê os seguidores dele, todos usando pingente de covid. Roupa estampada com covid. Ele ia morrer de novo, pô. O que seria muito engraçado. A verdade é que não dá pra você ser feminista e cristão ao mesmo tempo. Porque ou você não conhece a Bíblia ou você não conhece o movimento feminista. Mas simplesmente os dois não são compatíveis e não dá. Eu nunca vi um homem dar um testemunho dizendo que ele deixou de ser machista por causa do movimento feminista. A única coisa que eu vi foi homens deixarem de ser machistas por causa de Jesus. O único que tem poder de mudar o caráter de homem. A parte boa da existência da internet no mundo é que ela deu voz pras pessoas. E a parte ruim da internet é que ela deu voz pras pessoas. Pra todo tipo de pessoa. Aí aparece uma pessoa dessa aqui, ó. Porque eu ouço a Ingrid falar isso aqui. Pra mim é difícil, porque eu não ouço nem português. Eu tenho que assistir legendado. Porque o que eu ouço quando ela fala é isso aí, ó. Sim, a esquerda quer acabar com a sua família pra poder instaurar a revolução socialista dela. Como eles são anticapitalistas, não tem como acabar com o capitalismo sem antes destruir as famílias. Porque as famílias são as que continuam acumulando riqueza e propriedade privada. Essa aí aprendeu sobre o marxismo com o Carlos Piloto. É muito ridículo isso. Porque ela acha que a família dela, que tem um palio 2015, faz parte das famílias que acumulam capital. Que a esquerda fala que tem que acabar. Ela acha que a família dela e o pessoal da igreja dela lá, classe média, são as famílias que detêm capital. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei se é autoestima demais ou burrice demais. Ou os dois, né? Vou colocar este saltinho bem bonitinho, tá bom? Nossa, é irritante. Meu Deus do céu. Que mina irritante. Terceira verdade difícil de engolir. Se eu fosse ganhar um real pra cada gênero que existe, eu iria ter dois reais. Pois é, e se eu fosse ganhar um real pra cada neurônio que tem na tua cabeça, que tu usou pra falar essa merda aqui, eu ia ganhar menos que dois reais. Ó, pode ficar tranquilo, Satanás não tem coragem de chegar nem perto de uma merda dessa aí. Ia pegar até mal pra ele, tá ligado? Trabalho digno aí que Satanás tem aí de ir nas igrejas universais. Falar com aquela voz grossa lá de cachorro rosnando. Trabalho remunerado, carteira assinada. Tu acha que ele vai se misturar com dancinha? De tiktok gospel. Cara, não dá pra imaginar alguém chegando em casa. Então, galera, família, eu decidi que eu vou aceitar Jesus, vou mudar a minha vida completamente. Percebi todos os erros da minha vida, tanto pra mim mesmo quanto pras outras pessoas. Quero ser uma pessoa melhor, amar mais o próximo. Quero aceitar Jesus na minha vida. Tomei essa decisão porque eu fui tocado por um louvor que dizia show Satanás nove vezes em ritmo de funk. Entrou na minha alma isso aí. E uma coisa muito curiosa, que cara, eu sempre percebo isso aqui em vocês, crente moderninho. Tudo pra vocês é do mundo. Ô, isso aí é do mundo. Nossa, a música é do mundo. Porque eu ficava meio puto. Ah, Tiago, você não pode ouvir a música do mundo. Quer que eu ouça a música de onde então, cara? De Marte? Aí elas falam que funk é do mundo, que essas paradas é tudo do mundo. Mas olha o desespero delas aqui pra fazer as coisas do mundo, que é dançar um funk. Muita hipocrisia. Mas o que seria de crente se não fosse a hipocrisia? Fui me posicionar na escola e está todo mundo contra mim. Já dizia Olavo de Carvalho, né? Aí, citou o ex-terraplanista, ex-racista, ex-vivo e atual cadáver Olavo de Carvalho. Não tem como uma pessoa ter tanta burrice acumulada assim sem a ajuda do finadinho Olavo. Ingrid, queria dizer que você está de parabéns. Porque assim, você lembra Jesus nas suas ações e falas? Óbvio que não. Mas Olavo, porra, esse você lembra. Esse fica nítido a influência na sua vida. Cristã você não é. Mas Olavista, porra, Olavista aí sim. Isso aí transborda na sua vida, o Olavismo. Dá pra ver de longe. Ser odiado por uma multidão de ignorantes é o preço de você não ser um deles. Você está literalmente lutando ali, remando contra a maré. Então, é isso mesmo. Só continua. Quer chamar os outros de ignorantes? Mas aí, mais uma vez, usando a palavra literalmente, errado. Tu estava lutando de porrada na sala mesmo? Tu brigou mesmo de sair no soco? Tu estava nadando contra a correnteza num caiaque? Na escola? É isso que tu estava fazendo? Essa mina aqui, bicho, já falou que o sol gira em torno da terra. Essa pessoa quer chamar os outros de ignorantes. É uma coisa que o Olavismo conseguiu fazer muito bem. Foi fazer pessoas burras e idiotas se sentirem muito inteligentes. Não me acostumei ainda, eu sempre fico surpreso com a alegria que o crente fica quando ele encontra com o diabo, uma pessoa. Cara com um comportamento menos cristão que eu já vi na minha vida, os crentes ficam assim, mano, muito feliz em ver ele. Eu acho isso muito, muito surpreendente. Diz muito sobre vocês, crente, inclusive. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Amém. Quem é este rei da glória? Quem é este que depositou 89 mil reais na minha conta? Ah, porque o preço da gasolina alta é culpa do Bolsonaro, né? Hum, será mesmo? O Bolsonaro sanciona a redução de ICMS de combustíveis, ou seja, pra você pagar mais barato na gasolina. Daí vem aquela galerinha que se despreocupar com os pobres. Qualquer coisa que fica mais caro é culpa do Bolsonaro, mas não é culpa do Fique em Casa e Economia. A gente vê depois, como dizem os esquerdistas, né? Não, pô, imagina, não é culpa dele não. É culpa da Anitta. Deve ser culpa dela. Sempre que essa menina abrir a boca, em qualquer situação, ela vai falar bosta. Uma informação aí que falta você dar, é que o valor do ICMS é o mesmo desde 2016. Me responde aí, ô Ingrid, como é que o aumento da gasolina é culpa da porra do ICMS, sendo que ele não aumenta desde 2016? Uma coisa que você não sabe, vou te explicar também aqui, além de usar corretamente a palavra literalmente nas frases, é que existem vários fatores pra compor o preço da gasolina. Um deles é o ICMS. Mas ao contrário do que tu tá mentindo aí, mais um pecado aí pra tua lista, hein? Na composição do preço, a parte que cabe à Petrobras é a parte que representa a maior fatia do preço que vai chegar lá no posto de gasolina. E quem tá gerindo essa parte aí? Quem foi que escolheu os diretores da Petrobras? Quem? Chuta aí. O merda do seu presidente. Lembra lá em 2016, quando vocês ficaram batendo panela lá pra botar o tema de presidente? E em 2016, nesse mesmo ano, ele mudou as políticas de todos os governos anteriores e adotou a política de paridade com o dólar. E aí por causa disso, o Brasil, mesmo sendo um país autossuficiente no petróleo, paga em dólar pela gasolina. Enquanto os brasileiros aqui ficam se fudendo porque ganham em real. Vai lá porra, bate mais panela aí, ô bando de arrombados. Já vou mostrar como vai ser o futuro pra vocês. Vai ser assim, ó. Dia 31 de dezembro, meu amigo. O bolsonarista vai tá de boa. Nossa, mas nosso país é maravilhoso. Como nosso capitão está gerindo bem nosso país. Tudo indo certo. Tudo maravilhoso. Não tenho reclamações. O capitão é um incrível gestor. Não tenho críticas. O Brasil está voando. Agora é dia 1º de janeiro, maluco. Se o Lula ganhar, esses mesmos bolsonaristas já vão tá falando. Olha aí, pô, o preço da gasolina. Não dá. 8 reais? O que que é isso? Não dá pra comprar carne mais. Vocês viram o preço da carne? Arroz tá caro. Feijão tá caro. Tomate tá caro. Tá tudo caro nessa porra. E eu avisei pra vocês que trazer o PT de volta ia afundar o país. Olha aí, ó, o que tá acontecendo já. Um dia de governo, olha só isso. Essa aqui é a Bruna Carla, que tá passando um baita de um cancelamento, porque ela se negou, né, a cantar no casamento homossexual. Quem viu esse trechinho aqui do podcast dela, percebeu como que ela falou em amor o posicionamento dela e a palavra de Deus. E você pode ter certeza que a Bruna Carla, ela foi uma pessoa que dormiu tranquila. tendo a certeza de que ela não negociou a palavra de Deus em prol da aceitação do politicamente correto. Ela não dormiu tranquila, tá? Ela mandou um monte de mensagem, inclusive o menino aí que era o amigo gay da Bruna Carla, ex-amigo dela, fez muito bem mandar essa menina aí pastar na casa do caralho, que é o Bruno de Simone. Tá me seguindo no Instagram, ele viu o vídeo, conversei com ele, ele disse que a Bruna Carla mandou um monte de áudio pra ele, se explicando. E o pior, pessoalmente, quando ele chamou ela pra ir no casamento, a conversa não foi nada do que ela disse no podcast. Pessoalmente foi outra parada, só que aí na hora de ir no podcast, de falar com os crentes, aí abriu a boca e mostrou o que ela realmente pensa do ex-amigo dela. Inclusive aí, ô querido Bruno, eu sei que o seu casamento agora está com uma vaga sobrando, né, porque a Bruna Carla não vai, então pode me chamar, casamento de rico, eu sei que a comida é muito boa, então pode me chamar. Por que esse pessoal está com a mão pra cima aí, tá ligado? Eu sempre fico me perguntando, será que eles estão orando? Ou será que alguém perguntou, levanta a mão quem é idiota aí? Ô saudade, bicho, desce à esquerda aí, porra, raiz que tocava fogo nas coisas, infelizmente essa esquerda aí não existe mais no Brasil, tá em falta. Todo errado esse vídeo, todo errado. Vou reeditar ele e botar pra tocar aí, ó, olha aí. Você pensa em faculdade? Você tem faculdade, não? Você faz? Não, não penso em fazer faculdade agora, não. Não é o que é do meu interesse, até porque eu acho que faculdade hoje, pra mim, Ingrid, não é muito vantajoso não. É, né? Não agora. Claro que tu não pensa em fazer faculdade, caralho, é óbvio. Até parece que tu vai se misturar com esses maconheiros endemoniados que mexem com esses negócios malignos aí, conhecidos como ciência, dessa idade aqui, ou vai empreender com o dinheiro da família, ou vai tentar entrar pra política pra mamar na teta do Estado pro resto da vida, enquanto pede Estado mínimo pra você pobre. Mas eu tenho um foco que é político, né? Então não é o momento agora de eu fazer uma faculdade, na verdade... Falei, porra. Não falei, caralho. Mano, eu fico impressionado comigo mesmo. Não sei por que ainda eu fico impressionado. Essa galera liberal aí, eles amam mamar na teta do governo. Amam. Você pobre não pode ter o mínimo, o básico. Mas eles... Com inúmeros feminismos, né? Então o pilar, é um pilar que é a revolução sexual, a destruição da família, a subversão dos sexos. Esses são os pilares do movimento feminista. Lutando aí por questões tipo igualdade, tá ligado? Esse tipo de coisa. Mas pelo visto, eu tô muito atrasado. Pelo que eu descobri agora, o feminismo tá abraçando causas muito melhores. Principalmente ali na questão de destruir a família. Essa é uma causa que eu apoio completamente. E eu não quero comparar machismo com feminismo. São coisas totalmente distintas. O machismo e o feminismo são distintos? Total. São nada, eles são iguais. As feministas são machistas de saia. Eu não acho, não. Isso aqui, ó. É o olhar vazio de uma mente que não tem cérebro dentro. Então ele tem esse olhar meio vago, assim. Você consegue perceber o burro pelo olhar. Machismo e feminismo são a mesma coisa. Olha o tipo de coisa que eu tenho que aguentar pra fazer vídeo pra vocês. Eu me perdi no mundo, tá ligado? Eu perdi o momento em que o machismo virou um movimento social. Eu me perdi. Pra estar sendo equiparado ao feminismo. Eu tô doido, pô. Eu tô ficando maluco. Eu quero ser do lar, eu quero ser submissa ao meu marido e cuidar dos meus filhos, sabe? Eu quero ser uma mulher do lar. Elas vão me chamar de retrógrada, de idiota, vão mandar eu me matar, vão falar que eu mereço que o meu marido me bata, que eu devo ser estuprada. Sabe quem é a pessoa que diz por aí que mulheres merecem ser estupradas? Você. O roupa não é justificativa pra que você seja estuprado, assediado ou algo do tipo. Mas antes de você exigir respeito dos outros, você precisa se dar o respeito. Elas confundem, eu explico, gente. Tanto que eu tenho meu e-book, só refutando as principais falagens do movimento feminista. Tá aí um material bom de estudo, moleque. Pra você que não sabe onde buscar fontes pra estudar. E-book da Ingrid. É isso. Isso aí é tão bom pra aprender sobre feminismo quanto o curso de pegar mulher do Taylor. O direito ao voto, sobre trabalho e tudo mais. Eu já falei tudo isso, gente. Isso não foi luta do feminismo. Isso aqui aconteceu assim, assim, assado. Se não foi conquista das mulheres, através desses movimentos, quem foi o responsável, então, por essas conquistas? Foram vocês, conservadores? Porque o conservadorismo, caso você tenha esquecido como funciona, vive de ficar a vida inteira chorando por qualquer avanço social que acontece e vocês estão enchendo a porra do saco. Sabe o que existiria até hoje se fosse pelos conservadores? Escravidão. Por exemplo, eu luto contra a ideologia de gênero, por exemplo. Isso é a terceira onda do movimento feminista. Então eu luto contra isso também, que também é uma pauta LGBT. Eu luto contra o ativismo LGBT. Eu não luto contra o gay, contra o transexual, contra o homossexual. Não. Eu luto contra o ativismo. Realmente é um ativismo, assim, que... Oh, meu Deus, por quê, né? Estão pedindo demais. Estão querendo que a gente não batem vocês na rua? Que ativismo é esse aí? O mesmo papinho de merda da Bruna Carla. Ela não luta contra você, homossexual. Ela luta para que você, homossexual, não possa ser homossexual em público e não se case, não ame, não tenha uma vida ao lado de alguém do mesmo sexo. Querem que você tenha uma vida de merda, mas não condenam você. Vou falar nisso, olha esse trecho aqui, de outro podcast dela que eu tive que assistir. Então, se a Bíblia fala que a prática homossexual é pecado, se a Bíblia fala que a lacívia é pecado, que a prostituição é pecado, então é pecado não tem o que discutir, entende? Então, mas também tem muitas partes contextuais, né, mano? Nessa parada. Mas isso aí não é contexto, é princípio. Entende? O que é contextual, por exemplo? Tatuagem. Viu aí, ó? Tatuagem, que é uma parada que ela acha de boa e que a Bíblia condena claramente com todas as letras, Aí, nesse caso da tatuagem, ela já acha que é interpretar um contexto. Na moral, vai tomar no teu cu, mano. Sem falar que outro dia a gente conversou isso aqui com um convidado, o Arly, e ele é super a favor da pena de morte, né? E aí ele falou que tem um amigo que perguntou pra ele assim, cara, tu acha que se Jesus estivesse vivendo hoje, ele seria a favor ou contra da pena de morte? Será que a pessoa que fez essa pergunta, ele leu a Bíblia? Ele sabe a história de Jesus? Eu acho que não. Jesus foi morto numa pena de morte, caralho. Tu acha que ele ia ser a favor de uma parada da qual ele foi vítima? Sério mesmo? Ah, é. Na verdade, já tinha pena de morte naquela época, só que Jesus não se meteu nessa questão, não. Né? Lá na época da Bíblia já tinha, mas aí... Não foi muito falado, né? Não foi muito dissertada essa questão na Bíblia. Sabe outra questão que Jesus não falou nada sobre e vocês enchem a porra do saco de todo mundo? Homossexualidade. Isso tá sexualizando a criança na hora que não é. Porque a criança vai ver aquilo e vai ficar curiosa. Entende? Vai querer experimentar na escola. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu tô... Cara, 50 minutos de vídeo já, ouvindo essa menina falar. Eu preciso de ajuda. Psiquiátrica. Eu tô ficando maluco. Oficialmente, hoje é o dia que eu tô ficando doido. Só que aí, por exemplo, tem uns pais que às vezes beijam na frente dos filhos e tudo mais, mas são os pais. Homem e mulher. Daí, o meu filho, que é crente, que eu ensino ele nos parâmetros cristãos, coloca ele pra ver um filme desse? E aí? Como é que eu explico pra ele? Peraí, deixa eu... Deixa eu ver se eu entendi. Tu consegue explicar pro teu filho que um par de animais de todas as espécies do planeta couberam dentro de um barco? Tu consegue explicar pro teu filho que uma cobra falou? Mas aí você não consegue explicar pro teu filho que duas pessoas do mesmo sexo podem se amar. Sério. Tomar no cu, viu, velho? Caralho. E é um negócio que na minha cabeça não faz sentido, tá ligado? Porque assim, eu, Thiago, sou um ser humano, todo cheio de defeitos, cheio de falhas, todo errado. E eu, mesmo sendo essa pessoa cheia de falhas e defeitos, eu jamais condenaria uma pessoa só por ela ser gay. Aí você vem me falar que Deus, que é o ser superior, que criou todo o universo, que criou tudo que existe, que é perfeito, sem defeitos, e, além de tudo, é amor. Aí tu quer me dizer que esse Deus vai condenar a pessoa a queimar, sofrer e ser torturada pro resto da vida, eternamente, só por causa da forma que ela ama? Mano, vocês são um bando de doido varrido. Por que a criança não pode ver um beijo gay e pode ver filme de guerra um atirando no outro e matando? Não, mas depende da guerra, depende do contexto. Por que que depende, mano? Ué, porque as guerras... Mas é diferente, porque as guerras realmente acontecem... Realmente acontecem... Beijo gay também, pô. Não, eles precisam aprender a questão das guerras porque faz parte da história. Tem a importância de saber sobre a guerra, mas não é importante saber sobre quem. Tipo, isso não ajudou em nada na história. Aproveitar que esse vídeo aqui já tá sendo uma aula com a didática bem simples que é pra você poder entender, ô Ingrid. Vou te mostrar agora algumas pessoas, então você presta atenção nelas. Bayard Hustin, esse mano aqui, ó. Ele era amigo próximo e conselheiro do Martin Luther King. Exatamente. O pastor protestante que organizou vários movimentos antes de segregação racial nos Estados Unidos era amigo próximo e tinha como conselheiro esse mano aqui que era gay. Inclusive, por causa disso, a ajuda dele nesse movimento não foi muito reconhecida. Além disso, os partidos opositores, os conservadores, que queriam manter as coisas como estavam, usavam da sexualidade dele pra espalhar mentiras pra tentar descredibilizar o Martin Luther King, insinuando que os dois tinham um caso. Leonardo da Vinci. Além de pintar aquela mulher estranha, ele foi simplesmente um dos maiores gênios que já botou o pé aqui no nosso planeta. Dentre as várias invenções dele, não vou citar todas aqui porque eu não sou pago pra isso. Depois eu faço um e-book aí explicando. Ele foi o primeiro a criar plantas de cidades com sistemas de esgoto. E adivinha só? Ele era abertamente gay. E por conta disso, ele foi denunciado duas vezes por alguma íngre de lá da Renascença por sodomia e quase foi preso em uma dessas vezes. Então assim, se dependesse de gente igual a você, a gente tava cagando no meio da rua até hoje. Sócrates. Ele viveu na Grécia Antiga, onde era um extremamente normal relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele que foi tutor de Platão chegou a dizer que sexo anal era a melhor fonte de inspiração que ele tinha na vida e que sexo heterossexual servia só pra reproduzir mesmo. Isso aí respondeu muitas questões na minha cabeça, tá ligado? Porque o primeiro cantor que eu ouvi na minha vida do mundo foi Cazuza. E eu ficava ouvindo aquelas letras, bicho. Eu ficava, meu Deus do céu, de onde que vem tanta inspiração? pra essas letras maravilhosas. Agora eu sei. Flores Nightingale. Essa mulher é uma das enfermeiras mais famosas da história. Ela foi responsável por mudar o sistema médico do mundo, principalmente em situações de guerra. Porque ela foi a primeira a observar que as pessoas estavam morrendo mais com as infecções no hospital do que nas batalhas. Daí ela criou o Diagrama da Rosa. Tudo que a gente tem hoje de regra pra evitar infecção hospitalar foi por causa de uma lésbica. Isso mesmo, Ingrid. Uma lésbica é responsável por você não morrer no hospital infectada com o seu próprio cocô. Se bem que pra tu não é problema, né? Tu chegou até os 22 anos com a cabeça cheia de merda, então... É, é suave. Alan Hart. Ele foi médico, radiologista e escritor. E um dos nomes mais importantes na pesquisa contra a tuberculose no século XX. Ele foi o primeiro médico a utilizar a foto de raio-x pra detectar a doença. Ele era um homem transgênero e foi a primeira pessoa nos Estados Unidos a fazer uma mudança de sexo. Graças a ele, a gente pode botar a cabeça da Ingrid numa máquina de tomografia e poder constatar que não tem nada lá dentro. Liane Kowei. Ela é cientista da computação e é responsável pelo desenvolvimento da tecnologia VLSI, que revolucionou a área da computação na década de 60. E ela também foi responsável por um mecanismo que melhorava o desempenho dos processadores dos computadores. Mesmo com esse reconhecimento, ela foi demitida do trabalho e perdeu a guarda dos filhos quando ela falou publicamente que planejava fazer a cirurgia de transição de sexo. Alan Turing. Esse cara aqui é conhecido por muitos como o pai da computação e da inteligência artificial. Ele foi o cara que conseguiu destravar a máquina de criptografia dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. A quebra dessa máquina e as informações que obtiveram através dela foram dois dos maiores fatores que levaram ao fim da guerra. Apesar disso, desse currículo aí, porra, o que que tu fez na vida? Ah, eu acabei com a Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, ele foi perseguido pra caralho por causa da homossexualidade dele. Ele foi demitido e lá em 1952 ele foi condenado à castração química pelo crime de práticas homossexuais. E é pra isso, Ingrid, sou imbecil do caralho, que a gente tem que aprender sobre LGBT na escola. Pra que pessoas idiotas iguais a você não joguem gênios que salvaram a vida de milhares de pessoas e mudaram a história do mundo completamente pro bem na lata do lixo. Cara, e outra revolução aí que os gays têm aí no ramo do esporte, que eu não citei nenhum aqui, mas tem vários, mas tem um específico que é aqui do nosso Brasil, que é a queimada. Meu amigo, o que os gays revolucionaram e melhoraram a queimada a um nível profissional é, porra, não tá escrito. Agora, porra, muito bom. A Kit falou, eu tenho 11 anos e concordo muito com a Ingrid, comecei a me posicionar na internet e sou antifeminista. Seu público é bem novo, né, Ingrid? Depende, meu público é mais, essas aqui são as sensores, mas meu público é mais de 18 a 24. 18 a 24, né? Aqui, ó. A Marta, eu tenho 14 anos e siga a Ingrid. Acho que a Ingrid tá certíssima. E oi, oi, eu tenho 15. Ó a cara dela, ó a cara dela. A gente que acabou de falar que o público dela é 18 a 24 anos, aí aparece só as crianças comentando. E você, adolescente, que tá me assistindo agora e tá aí puto aí porque eu tô falando da sua amiguinha Ingrid, tem um recado pra você. Tudo bem você ser burro na adolescência, mas passou dos 18 anos continuar sendo burro, aí é foda porque você vai começar a atrapalhar a sociedade no geral. Então o momento pra você deixar de ser burro é agora. e espero que o meu canal esteja te ajudando nisso. A Kit tá perguntando o que é a imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Ah, gente, deixa eu botar aqui porque isso é um compilado de coisas. Mas a imoralidade sexual envolve o incesto, a pedofilia. É porque tem mais, daí eu não vou conseguir lembrar de todos, mas o incesto, a pedofilia, a homossexualidade, o sexo antes do casamento, a prostituição. Botou pedofilia e homossexualidade no mesmo grupo. Aí depois vai vir alguém com certeza falar pra mim que eu pego muito pesado com ela. Ai, nossa, você xingou ela muito. Você falou... Mano, eu xinguei pouco essa mina. Pouco. Caralho, dude. Caralho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Por isso que eu tô falando pra vocês. A gente tem que começar a comparar os crentes com o criminoso também, igual eu fiz no começo do vídeo. Vamos começar a fazer isso. Porque aí se eles começarem a se incomodar, só falar, não, é a minha religião. Tem que respeitar a minha religião. Tentaram incriminar a juíza, né, falando que a juíza agiu de forma incoerente quando ela perguntou pra menina assim, olha, quanto tempo você pode ficar com esse bebê na barriga até a gente poder tirar ele vivo? É, mas aquilo ali foi erradão, né, mano? Por quê? Por quê, mano? Por que errado, mano? Sim, mas daí a menina que tá com o bebê na barriga, né? Então a gente também tem que perguntar, menina, quanto tempo você aguenta ficar com esse bebê aí e tal? Mas ela tem 12 anos, Ingrid. Sim, mas tem 12 anos, mas transou, né? 11. E quando ela engravidou, ela tinha 10. Entende? Ela podia ter dado a luz a um bebê vivo, mas mataram por pauta política. Isso que não entra na minha cabeça, sabe? E não era gravidez de risco. Aquilo ali não era uma gravidez de risco. Ela tinha um corpo preparado pra parir um bebê. Chegamos ao ápice do ódio aqui nesse canal. Hoje. Hoje. E vocês sabem que o mais tenho aqui é motivo pra ter ódio aqui, mas cheguei no ápice. Tu tá me falando, filha da puta, que uma criança de 11 anos tem um corpo preparado pra ter um filho? Não é possível que tu é burra desse jeito. Assim, tudo tem limite, a burrice também tem limite. Isso aqui, mano, isso aqui é só mal-caratismo mesmo. Não tem outra explicação. Corpo preparado pra ter um bebê. Uma criança de 11 anos. Ela tirou essa informação daqui, ó, desse e-book aqui, ó. E esse e-book dela aqui, que é de onde ela tira as informações, encontraria tudo que a ciência diz. E esse e-book aqui nem tem página, é só a capa mesmo. E na minha visão, a solução pra questão do aborto é só deixar de ser algo feito pelos médicos e começar a treinar policiais militares pra fazerem esse tipo de procedimento. Afinal de contas, ninguém de direita se importa quando a polícia entra na favela e mata a criança. E estamos falando de criança já nascida, já. Imagina feto. Ó, você pode ser psicólogo e cristão com toda certeza, não tem problema nenhum. Aqui te tá perguntando se pode ser... Principalmente, eu acho que o cristão tem que estar em tudo, né? Principalmente nessas profissões. Menos na Globo. Por que menos na Globo, mano? Tenho preconceito com a Globo. Pô, mano, não faz isso não, mano. Ah, eu tenho. Mas por que você tem preconceito? Cara, ela não gosta da Globo. Ela passa muita fake news, ela só passa besteira. Sério? Você não gosta da Globo? Deixa eu contar uma parada aqui que eu não sei se você tá sabendo, mas o Bolsonaro, que você ama e adora, tá enfiando dinheiro pra caralho na Globo agora, que ele tá com medinho de perder a eleição e vai perder. Não é pouco dinheiro, tá colocando mais dinheiro do que ele coloca em qualquer outra emissora. Vou ler aqui, duas notícias pra tu. Governo Bolsonaro aumenta a verba da Globo e diminui a de TVs religiosas. Olha só aqui, bicho. Nossa, é globolista, né, mano? Nossa, é o gado, mano. A vida do gado é difícil. Porque eles defendem uma coisa pra caralho, assim. A Globo é uma merda, a Globo é uma merda por causa do Bolsonaro. Aí vem o Bolsonaro e taca dinheiro na Globo. Aí vocês só ficam parecendo um bando de trouxa defendendo as coisas que nem ele defende mais. Outra aqui, ó. Globo voltou a ser a número um em propaganda oficial no governo Bolsonaro. O aumento de investimento chega a 72%. Defende aí, porra. Defende aí, o gado do caralho. Eu sei que você não acredita em sites de notícias, então eu fiz uma versão dessas notícias, só que de acordo com as fontes que você costuma acreditar. Tá aqui, ó. Que é o Zap, né? É a mensagem de Zap. Botei uns emojis de bandeira nacional e de Israel que eu sei que vocês gostam. Dedinho fazendo arma também. E acabou. Não vou ver mais essa porra, não. Já tá aqui, mano, uma hora e quarenta de vídeo que eu assisti de entrevista dela. Meu cérebro está derretendo. Minha cabeça chega a estar doendo porque é muita burrice tentando entrar aqui dentro. Já vou deixar logo aqui pra vocês ficarem sabendo que nós vamos ter na nossa religião a comemoração do mês da consciência anticrente, que vai ser em abril, que é o mês em que eu nasci. É o mês aí pra gente lembrar todos os dias se a gente deixar os crentes tomar de conta, eles vão destruir o mundo. O Brasil, eles já estão conseguindo destruir. Dá uma pesquisada depois em como as Assembleias de Deus estão desesperadas vendo que o Bolsonaro vai perder. Os caras estão levando ele lá no meio do culto e fazendo campanha no meio do culto. Então é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, comenta. É muito importante você comentar e compartilhar. Ajuda no engajamento. O vídeo 30 minutos mostrando crente passando vergonha na internet já está sendo feito. Não esquece de ativar o sininho aqui porque é importante clicar nessa bosta aí porque ele que te avisa quando chega vídeo novo e você não quer ser essa pessoa otária que está ficando pra trás com o melhor conteúdo que existe no YouTube. E principalmente venha para o Apoia-se. Venha fazer parte dessa família que vai te odiar mas te odiar muito menos que a sua família aí que é que mora com você. Então é isso.